O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Jorge Mussi, no exercício da presidência, indeferiu liminar para libertar dois colombianos acusados de pertencerem às Forças Armadas Revolucionárias Colombianas, FARC. Eles foram presos em agosto de 2021 ao invadir uma residência em Japurá, no Amazonas. Segundo as informações processuais, a dupla entrou na residência durante perseguição policial e passou a ameaçar os moradores. De acordo com a Polícia Federal, eles estavam escondendo valores provenientes de atividades criminais. Os dois foram detidos em flagrante. As prisões foram convertidas em preventivas posteriormente. No pedido de liminar, a Defensoria Pública da União afirmou que a prisão dos supostos guerrilheiros foi fundamentada na gravidade abstrata do crime e na alusão a elementos genéricos para justificar o risco de suas liberdades para a ordem pública. Para a DPU, tais argumentos não justificariam a medida. O presidente, em exercício, indeferiu liminar em recurso em habeas corpus. O ministro Jorge Mussi ressaltou que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, ao manter as prisões preventivas, justificou a decisão não apenas com base na gravidade da invasão do domicílio e das ameaças direcionadas aos moradores, mas também em razão dos indícios de que os colombianos pertencem à organização paramilitar que atua na fronteira do Brasil com a Colômbia. O mérito do recurso do habeas corpus será julgado pela quinta turma sob relatoria do ministro João Otávio de Noronha.